Fala galera, beleza? Aqui é o Geek, acabamos de sair aqui do evento da Motorola de lançamento do Moto G6 e do Moto E5 e já estamos aqui com o Moto G6 Plus para fazer um unboxing para vocês. Olha aí a caixinha amarela, verde e preta, esse ano de Copa do Mundo, combinando aqui com a Copa. Aqui a gente vê algumas informações já aqui na parte traseira, mostrando que aqui 64 GB aqui no modelo Moto G6 Plus e indicando aqui que é fabricado no Brasil, tá? Essa cor aqui é azul, essa é a traseira da caixa e vamos lá passar aqui o canivete e abrir isso aqui logo. Vamos lá. Estamos aqui no evento, tá galera? Ao vivo. Ó, a carona do bichinho aqui e ele já vem com uma capinha e eu acabei de comprar outra, eu acho que eu me ferrei, tá? Ele já vem com uma capinha aplicada e eu comprei mais uma original aqui da Motorola. Aqui algumas especificações, dizendo câmera traseira dupla, tá? 64 GB, aqui o clock do processador 2.2 GHz, um octa-core e 4 GB de memória RAM. Tela Max Vision de 5.9 polegadas Full HD Plus, 3.200 mAh de bateria, sensor de impressão digital e, galera, o sensor tá aqui na frente. Eu até virei ele pra trás, mas o sensor tá aqui na parte da frente e tem TV digital neste ano de Copa do Mundo. Então, legal. A Motorola não falou isso aqui durante o evento, mas tá presente aqui a TV digital HD aqui no Moto G6 Plus. Vamos ver mais o que vem na caixa e depois voltamos pro aparelho. Vem aqui um carregador e dessa vez a gente tem carregamento rápido aqui, continua, né? Carregamento rápido aqui no Moto G6 Plus. Esse é o carregador, lembrando que é o dispositivo fabricado no Brasil. Temos aqui os fones de ouvido, vamos abrir aqui. Os fones de ouvido são brancos e é aquele fone flat, né? Aquele cabinho flat que é um pouco mais difícil de enrolar. E a construção aqui é aquela construção nível Moto G6. Mudaram um pouquinho aqui os fones. branquinhos, cabo branco, poderia ser preto, né? E é P2 3.5 milímetros. Ainda tem aqui o dispositivo que carrega o cabo carregador, que é, vamos ver aqui se mudaram esse ano, graças a Deus aqui a gente tem um USB tipo C. Então USB-A numa ponta e USB tipo C na outra extremidade. Dentro da caixinha ainda vem aqui o dongle, né? O cabinho pra você assistir a TV digital. Você tem que colocar na saída do fone de ouvido pra poder ter o sinal de TV digital. E ainda a chavinha pra o SIM tray aqui, né? Pra tirar a gavetinha de chip da operadora. E vamos tirar já pra ver como é que é. Vamos voltar aqui pro aparelho. Vamos tirar dessa capinha que tem aqui, que já vem, legal de ter vindo isso aqui dentro da caixa. Olha aqui a cor que bonita. É o índigo, né? É um azul. Tá meio preto aqui na imagem que tá refletindo, mas é um azul. E ele tá com a carona do Moto X4, né? A câmera dupla aqui. Flash dual-tone. E aqui a gente tem o logo da Motorola aqui atrás. Mas o sensor de pressão digital tá aqui na parte da frente. Vamos lá abrir a gaveta. Descobrir onde é aqui a gavetinha. A gaveta tá aqui em cima. Vamos aqui abrir a gaveta. E o que a gente vê aqui, pra surpresa agradável, não é uma gaveta híbrida, tá? Tá focando errado. Temos aqui SIM 1, SIM 2 e cartão de memória. Então a gente não tem gaveta híbrida aqui no Moto G6 Plus. Que legal, graças a Deus. Não temos gaveta híbrida. Graças a Deus. Vamos ligar ele aqui e vamos tirar esse plástico aqui da frente, né? E vamos ligar, ver se veio com carga. E vamos sair usando já isso aqui. Olha aí, ligando pela primeira vez. Powered by Android. Muito bonito, hein? Esse azul é muito bonito. Olha, legal. Tá ligando aqui. Dispositivo a Motorola fez questão de colocar aqui na parte traseira, lá de fora da caixa, que é fabricado no Brasil. Pessoal, vamos pular direto aqui pro português. Português, português do Brasil. Vamos lá. Pronto, pessoal. Ligou. Essa é a tela do novo Moto G6 Plus. O relógio continua aqui no meio. A gente faz o swipe aqui pra cima e os aplicativos estão todos aqui. Vamos ver aqui que é Android, que ele veio direto da caixa. Tá com 80% de bateria, graças a Deus. Tá? E vamos achar aqui sobre o dispositivo. Android 8.0 com atualização de 1º de março, tá? Android 8 aqui, então, no Moto G6 Plus. Pessoal, é isso aí. Esse é o dispositivo. Muito bonito. A cor bonita pra caramba. Já vem com uma capinha aqui, direto da caixa. E eu fui capaz de comprar outra, né? Mas é isso aí. Muito bonito o dispositivo. A cara, realmente, do Moto X4 com TV digital. 4GB de RAM. 64GB de armazenamento. Tela de 5.9. Bateria de 3.200 mAh. Esse é o novo Moto G de 2018 com leitor de impressão digital aqui na frente. As funcionalidades de câmera e essas coisas nós vamos falar num vídeo por esses dias. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Se gostou, já sabe, se inscreve no canal. Dá um gostei aí e compartilha com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.